Salve galera, tô aqui com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ó, saiu aí a atualização, tá, é, do evento Ano Novo Chinês, beleza, e hoje a gente tá na Abadia, que né cara, é, o, deixa eu ver o nome do mapa, eu acho que é uma Abadia silenciosa, alguma coisa assim, né, e eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para estar travando os zumbis aqui com a moto, tá, a gente fez o teste e tudo mais aí em live, né galera, porém é, a única moto que deu para a gente poder estar fazendo seria essa triciclo aqui, tá, pode ser a triciclo, pode ser a moto abóbora, né galera, tem que ser essas motos assim que tem, é, essas duas rodas aqui na frente, né galera, pode ser com a gasolina mesmo também, tá, não tem problema nenhum, a gente vai achar uma posição aqui para poder estar colocando ela para, é, do modo aqui ao contrário, tá galera, beleza, é, deixa eu ver ali, eu vou posicionar aqui, tem que tomar muito cuidado, porque cara, hoje a gente passou, já estava quase no finalzinho da live, a gente foi o sacrifício aqui para colocar essa motoca, né, então só você achar ali uma, uma forma, para você poder estar trazendo ela para cá, tá galera, e aí é a sensação do momento, tá, deixa eu ver aqui ó, aqui ó, aqui a gente conseguiu passar, caraca, 8 na live, mano, mas também já era 11 e pouco já, estava cansadão já, mano, beleza, olha aí ó, a gente vai achar uma posição, galera, que dê para descer da moto aqui, tá, é, e os zumbis eles vão ficar travados, beleza, deixa eu ver se aquele vai ficar ó, ó, aqui a gente não consegue passar, tá, vamos achar uma posição aqui maneira, para a gente poder estar passando, tá galera, beleza, e os zumbis ficando travados, isso mesmo, galera, zumbisada aí, toda travada, vamos descer aqui agora, vamos ver aqui ó, a gente tem acesso, e aqui não dá para passar, tá, ó, vamos ver então se a gente consegue estar, é, travando os zumbis aqui, ou se a gente vai reposicionar a moto aí, beleza, é, a gente já fez eliminação dos zumbis aí ontem, ó, então vai ter vários zumbis, é, vamos ver se a gente caça algum aqui, ó, vai sair algum aqui, então, tá, deixa eu caçar, um zumbizão, por aqui, será que vai sair, ó, tá, não saiu daqui também não, né, será que ele vai vir sozinho ou vai chamar mais alguém, eu sozinho, tá, beleza, vamos trazer ele para cá, ó, tá, beleza, se é novo no canal aí já se inscreva, tá, para você não perder, toda vez que tiver um vídeo novo aí, ó, ó, então aqui ele trava, tá, ó, beleza, travou aqui, beleza, aí a gente consegue, tá, ó, trazer ele para cá, só que aí é aquele seguinte, ó, deixa eu ver se ele vai, ó, fica aqui, ele vai ficar, é, andando, circulando aí, é, pela base, né, você viu ali que ele já estava querendo dar a volta, tá, beleza, então, olha aí, já considera deixar aquele likezão da hora, para fortalecer, tá, eu vou gravar aqui no Nian, beleza, cara, deixa eu trazer todo mundo aqui, ó, fazer isso tudo, ó, vou fazer esse bugzinho aqui contra o Nian, beleza, beleza, é, a gente estava em live aí, mano, que foi que fez aí o, 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 o teste na moto, deixa eu achar aqui o nome dele no grupo, tá, galera, a gente estava na live, eu falei, ó, mano, se pá, dá para travar a moto aqui, ó, né, tenta aí a moto, tentar a moto abóbora, não tinha a, a moto abóbora, né, galera, ó, vem um pouco mais para cá, beleza, ó, ele vai vir, mas a gente traz para cá, ele conseguiu travar, então é, é, é só achar a, a, a posição certinha aqui, tá, galera, e dê para, ó, deixa eu ver ali, ó, ele veio pelo outro canto ali, ó, então aqui a gente fez eliminação, tá, beleza, vamos pelo cantinho aqui, ó, beleza, a gente pode estar reposicionando essa moto também, para ver se a gente acha um cantinho onde os zumbis, eles não vejam a gente, né, galera, deixa eu ver se a gente consegue estar colocando a, a posição da moto aqui, ó, beleza, no qual eles não conseguem aí estar acertando a gente, tá, galera, beleza, beleza, é, aqui, tá, é, garoto, eita, é que é isso, né, galera, bugzeira maroto, aqui a gente tem que passar aqui, né, não, acho que não adiantou muita coisa não, ó, beleza, mas mesmo assim ainda funciona, né, galera, então essa moto tricicla, eu nem sei se eu vou deixar, da última vez que eu postei vídeo de bug assim, a Kayfri foi corrigida, a gente pensou que não, né, galera, é que esse evento aqui, o primeiro, ele é facinho de fazer, né, mas olha aí, ó, quando tiver abadia silenciosa normal, ó, deixa eu colocar aqui, ó, vamos ver se ele vai voltar, ó, aqui já ficou melhor, bem melhor ficou, tá vendo, ó, olha a posição, hein, galera, tá, a gente colocou ela aqui, ele já não tá indo mais lá para o outro lado do mapa, os zumbis, eles estão dropando os itens aí, tá, beleza, olha aí, então vamos chamar mais um aqui, então é assim que vai funcionar o bugzeira, tá, velho, se você curtiu aí, deixa o seu likezão para fortalecer, beleza, vai trazendo todos os zumbis para cá, olha aí, ó, ficou bem melhor assim, tá, galera, olha lá, o outro está vendo a gente, a gente vem um pouco mais para trás aqui, ó, tá, galera, pera aí, deixa eu vir aqui para trás aqui, ó, aí, beleza, aqui ele tá acertando a gente, ó, tem que tomar cuidado, beleza, ó, vamos colocar mais para cá, tá, aqui ele ficou legal, tem que tomar cuidado também com a moto, que quando a gente tira ela, o que causa um certo dano, né, galera, opa, olha aí, ó, se a gente consegue reposicionar ela aqui, né, galera, olha aí, ó, muito bom, dá para descer de qualquer forma aqui também, tá, ó, deixa um pouco mais de espaço, aí, digamos, né, galera, vamos ver se a gente traz mais um aí, a gente vai fazer, no Nian, é, tem duas estratégias contra o Nian, tá, o, o boss, deixa eu ver aqui, ó, fazer para cá, então são duas estratégias monstruosas aí, né, galera, essa, pronto, vamos trazer ele para cá, olha aí, ó, travou, Ah, não, aquele entrou, tá, galera, beleza, olha lá, aquele entrou dentro do, 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 do cantinho aqui, né, ó, então tem que reposicionar, você viu aquela primeira vez que a gente reposicionou, ficou legal, tá, tem que tomar cuidado, esse não funcionar de primeira, você vai, faz, faz de novo, tá, galera, tente mais uma vez, e a gente vai eliminando todos os zumbis, é só que eles estão fracos, só para mostrar o bugzeira para vocês mesmo aí, tá, galera, A gente vai trazer aí, é, agora com o Nian, beleza? Então deixa o likezão para fortalecer aí, e a gente, e a gente se vê aí no próximo vídeo, tamo junto, grande abraço e fui!